Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sabe aonde você tá? É no baile da caigola Ai, me solta Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouvo falar Aonde tu senta, aonde tu desce Aonde tu subi, aonde tu regola Sabe aonde você tá? É no baile da caigola Ai, me solta Pode lá, gente, lá, gente Me solta Pode lá, gente, lá, gente Me solta Pode lá, gente, lá, gente Be solta Be solta Be solta Be solta Be solta